Novena em honra à gravidez de Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Virgem Imaculada, porta do céu e causa da nossa alegria, respondendo com generosidade ao anúncio do Arcanjo São Gabriel, vós pudestes dar curso ao plano de Deus para minha salvação. Vós fostes pela providência Santíssima desde toda a eternidade, constituída a morada digna do Filho de Deus encarnado. Pelo vosso sim e fidelidade ao Pai Celeste, o Espírito Santo teceu em vosso ventre Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eis que desejando que o Filho de Deus que quis nascer em vós, nasça também em meu coração e conceda-me o perdão de meus pecados. Prostro-me aos vossos pés e vos imploro com todo o fervor de minha alma, que vos digneis alcançar-me do vosso Filho a graça que tanto necessito. Faça seu pedido. Ouve minha súplica, ó Virgem Santíssima, Vós que perante o trono da graça sois a onipotência suplicante, enquanto vou meditando com reverência e filial afeto, todos os momentos de dor e de alegria, de desolação e de providência que vos acompanharam em vossa bendita e singular gestação, na qual trouxestes em vosso ventre por nove meses, o Filho do Deus Altíssimo. Amém. Nove Ave Marias, em honra de cada um dos nove meses em que Jesus esteve no ventre de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a Santa Gravidez e a Imaculada Conceição, da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Terminamos o décimo oitavo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.